Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Resident Evil 2, onde te vamos apresentar o lado A, a first run, pela perspectiva de Claire. Para evitar grandes spoilers, estamos a focar-nos no início do jogo, teremos mais vídeos sobre fases mais adiantadas, mas por enquanto convidámos-nos a acompanhar este gameplay da fase inicial de Claire na first run, cenário A, com o fato alternativo que presta homenagem original. Olha para isto, espetacular. Oi? Alguém? Alguém? Oi? Você está bem? Espera aqui. Eu vou ver isso. Estou bem? Desculpe, tudo está bem? Estou atrás, ma'am. Eu tenho isso. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Não se vire mais perto. Foda-se. 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 Todos os cidadãos, por causa da cidadão de fora da cidade, vocês foram advises a ter shelter na cidade de Raccoon City Polícia Station. Free food and medical supplies serão disponíveis para todos os que precisam. Oh, meu Deus, isso é tão incrível. A Polícia Station não é muito longe. Eles vão saber algo. Sim, mas... o que se nós somos os únicos? O que se não há survivors? Não, são os únicos. É uma cidade grande. Tem que ser. Parece que estamos indo daqui. Mais como correr. Sim, bom nome. Oh, Jesus Christ. Leon, você tem que voltar. O que é? É. Pai, pai. Pai, pai. Pai, agora! Pai, pai. Eu não posso! Pai, pai! Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai, pai. Clare! Clare, você está bem? Sim, estou bem! Como é você? Eu não posso estar aqui. Não é seguro. Oh, porra. Vamos lá. Vamos lá! Eu vou te encontrar na estacion! Não posso parar. Tem que continuar. É como o fim do mundo. A estaciona de policiais. A quase lá. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Há muitas teorias, mas tudo que eu sei é que esse lugar está caindo com zumbis. Sim, você está dizendo para mim. Ei, ei, não deixe isso. Só em caso. Eu não vou estar aqui por muito tempo. Quando eu encontro Chris, vamos sair daqui. Você é realmente Chris's sister? Sim. Por que? Você achou algo? Ele está em vacaixão. Eu acho que a Europa saiu há semanas atrás. Vacaixão? Isso é ótima notícia. Eu tenho mais para você. Parece que pode haver um caminho para o caminho desse caminho secreto. Boa. Ei. Nós devemos ir para um hospital. Não esqueça de mim. Eu posso cuidar de mim. Não, não se preocupe. Você vai precisar de ajuda. Escute, Clare. Save yourself. Para que você possa ver seu irmão de novo. Agora... Você provavelmente precisar de isso. Não, eu não estou tomando isso. Você vai precisar... E se preocupe. Se você vê uma dessas coisas... Não importa quem eles eram, você não pode hesitá-lo. Se desculpe, se você puder. Ou você vai. Não, eu não tô. Não, eu não estou entendendo. Não, eu sou você. Não, eu não estou entendendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, não. Tchau. 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 Não, não. E aí, Claire? Leon, eu vou estar lá! Agora só como uma pequena curiosidade, quem começar a jogar na second run, no cenário B, no remake, começará a jogar a partir deste momento. É mais ou menos esta a diferença, é uma espérencia mais curta, mas que dá acesso ao final completo e que tem algumas diferenças. Sim, estou bem. Eu entendo que você não tem a chave. Não, não. É bom ver a sua face, mas como você está? O que você está pegando? Eu estou ficando lá. É uma noite, não é? Sim. Você encontrou seu irmão? Eu fiz, na verdade. Ele... Só quando você acha que não pode ficar pior. Leon, você deve ir. Não se preocupe com mim. Só se acesse em segurança. Não, Leon, eles estão chegando pela peste. Por favor, só ir. Nós vamos conseguir. Both of us. 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 Both of us.